Alexandre XRE300 A moto está muito suja, eu vou lavá-la agora, mas eu vou gravar o vídeo antes que escureça, senão fica ruim para gravar. Já apliquei um pouco de moto C1 Cleaner para limpar a corrente e ver o que saiu de graça. Bem, o vídeo é para falar sobre a pecinha que tem aqui, que é o guia de corrente. Essa moto aqui, vocês que acompanham o canal, vocês viram que a corrente quebrou lá na estrada de Muribeca e a corrente veio por aqui, enroscou no guia de corrente e entortou tudo, inclusive entortou esse parafuso. Então, o guia de corrente ele pega aqui dentro dessa peça, ele fica aqui entre esse furo e esse. Essa peça que encaixa lá na moto. Eu consegui a peça original nessa empresa aqui, Swap Motors, lá no carro de Santo Agostinho. Aí está aqui a peça original, o guia. E nem adianta comprar a paralela porque não achei em lugar nenhum essa peça. Essa peça você só consegue por encomenda na Honda. Aí eu fui lá na Swap Motors, encomendei, e com uns 15 dias e um mês chegou. E também comprei os parafusos originais, porque esse parafuso maior ele entortou. Aqui estão os parafusos velhos. O pequeno está bom ainda, vou guardar ele. Agora o maior. Não sei se dá para ver aqui. Está torto. Pronto. Essa peça encaixa aqui. Pronto, e aqui ela ajuda a manter a corrente no lugar. É meio perigoso, mas fiquei andando um tempo sem essa peça, até enquanto chegar. E agora vou colocar. De outro ângulo, aqui perto do indicador das marchas, é o parafuso menor. E aqui em cima é o parafuso maior. Olha aqui assim. Aqui. Legal. Pronto. E o conjunto pega aqui. Aqui está. Só que eu vou colocar isso aqui no lugar só depois que lavar a moto. Aqui eu já lavei essa peça. Valeu. Obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Valeu.